A banda Bicho de Pé tem as suas viagens pela música mundial É que a gente é brasileiro Porque se a gente tivesse nascido na Índia A coisa seria mais ou menos assim A banda Bicho de Pé tem as suas viagens pela música A banda Bicho de Pé tem as suas viagens pela música A banda Bicho de Pé tem as suas viagens pela música A banda Bicho de Pé tem as suas viagens pela música A banda Bicho de Pé tem as suas viagens pela música A banda Bicho de Pé tem as suas viagens pela música A banda Bicho de Pé tem as suas viagens pela música A banda Bicho de Pé tem as suas viagens pela música A banda Bicho de Pé tem as suas viagens pela música A banda Bicho de Pé tem as suas viagens pela música